Ei, ei, psiu, tá ali, tá, psiu, e aí, tá boa a conversa? Vamos dar um break rápido aí, porque você tá gostando da tua festa? Bom, agora nós vamos fazer ela começar de verdade, beleza? Beijo! Tchau! 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 E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração, eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer é que sim, diz que sim, diz que é verdade, e tem saudade, que ainda você quer viver pra mim, chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, e tem saudade, que ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, e tem saudade, que ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade, e tem saudade, e ainda você quer viver pra mim, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí